Calma, o vídeo já vai começar, mas tô passando pra lembrar Vai no primeiro vídeo da descrição ou no comentário fixado e compra a sua rifa E detalhe, se você quiser comprar mais de um número, vai direto no nosso Instagram ArrobaDubBrasil que você vai conseguir muito desconto, não é pouco não, é muito desconto, vai lá Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no lugar que eu tô morrendo de saudade Autódromo de Interlagos tá aqui atrás da gente, a gente tá no racha de Interlagos, já foi liberado Tem um monte de carro louco, a gente vai gravar os Nutella, carro tipo meu A gente vai gravar os raizão mesmo, que é carro raiz de arrancada A gente vai gravar de tudo aqui pra você, então só deixa aquele likezinho Se inscreve que a gente tá chegando a 200 mil e eu conto com a sua ajuda O tetraplástico mais sexy do Brasil merece essa ajuda, né? E ó, se você cansou de tomar benga e quer melhorar seu carro Vai nesse Instagram que tá aparecendo aqui ó, da Torque One Ou nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui Que seguidor tem desconto seu carro vai ficar muito mais rápido, fechou? Bom, chega de enrolar, vamos ver uns aceleros Bora, bora Uma Audi A3, tem no básico, tem uma K16, intercooler, mais nada Original, carro de rua Quantos cavalos, mais ou menos? 300 300? Bom, valeu, boa sorte, hein? Valeu, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é um veículo Astra 1.8, turbinado, kit padaria, 245 cavalos. Obrigado, man. Boa sorte. Vamos lá. 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 Cadê? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.